Puleragem nas ruas, oferecimento Ricardo Eletro Minas Sate Altaescola Goiás Construtora Lemes do Prado E restaurante e pizzaria Boca Livre É isso aí galera, estamos de volta 4 anos de estrada, olha nós aqui de novo Aquele programa que muitos diziam que não ia passar da ponte Hoje é esse sucesso Representamos Santo Antônio Hoje tem a artista Fiamma Dourado que vai abrir a nossa festa Boca, MC Boca Tem Carlos William E é claro, mais especial são vocês que fazem parte dessa nossa história É senhoras e senhores O Puleragem na TV está de volta E é claro, não poderia faltar essa grande festa de 4 anos do programa Com as participações mais do que especiais Da cantora Fiamma Dourado Coitado, se achar muito macho Sou eu quem desgulache A dupla Carlos e William Os mano piquem, snavinha, snavinha, guarde aí, estamos chegando MC Boca E ela, MC Bandida Que abrilhantou a estreia do nosso novo quadro Fuleragem nas ruas Todo isso é muito mais No programa mais fuleiro do Brasil Fuleragem na... Fuleragem na TV Fuleragem na TV Bom galera, olha só quem está aqui Foi prometido E mentido muito, né Betão? O pessoal cobrou bastante, né? Perguntou se realmente viria Vem cá, vem cá Quer ela aqui ou não quer? Você quer que a bandida fique presa? Ou quer ela aqui no meio do povão? Pode ficar aqui também Aí ó Por favor, MC Bandida Soda Johnson, soda MC Bandida Vai DJ Samuel O que você acha da MC Bandida? Nossa, nossa Como é que é? Nossa, nossa O que você acha da MC Bandida? Nossa, nossa Dá pra animar a galera aqui hoje? Você É o seguinte Pra poder abrilhantar essa festa aqui E pra poder animar e sacudir a galera Vamos chamar aqui esse artista que é da cidade Com vocês MC Boca Eita, cadê o grito da galera aí? Olha como é que ela faz Pra frente, pra frente, pra frente, pra trás Olha como é que ela faz Pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra frente, pra trás Ui, ui Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Mulheragem na TV Essa é a parada, neguei Magazine Como, como ela faz gostoso Faz gostoso Faz gostoso Pra gente matar gostoso Vamos fazer um negócio bem interessante agora Vamos colocar alguém aqui Sentado no pulpo E ela vai tirar em cima aqui, ó Tem problema cardíaco? Não Tem certeza? Tem Mamãe não vai brigar não? Não Tem namorado? Não, namorada não Namorado? Você acha que tem problema cardíaco Vem pro cara Tá de boa? Tranquilo? Tomou café da manhã? Pode botar a bandida pra dançar pra você? Tem certeza? Cadê o grito das mulheres? Pode crer Vamos lá, bandida MC Boca que chegou Tá colado com a bandida Olha só o cheirinho dela Vai acabar com sua vida Ele tá passando mal Tá achando bem legal Mais tarde Fica no banheiro É um tal de lava-lau Lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava Menino tem que sair do banheiro Bandida Esque, esque, mexendo Maluco, maluco, maluco Maluco, maluco, maluco Devagarzinho, bandida Vem aqui no meio Vem aqui, vem aqui, vem aqui Só pra eles, vem Vai tirando, tirando, tirando Tirando, tirando, tirando Tirando, tirando, tirando Parou! E agora, bicho? Tem o que, Nuno? Tem o que agora? Olha só, peraí, bicho Eles tão bombados, estourados Eles tão estourados Que história é essa? Fica novinha, novinha É um estourado aí, bicho É um louco Então com vocês, galera Carlos e William Nham, 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 nham Pra vocês que não conhecem a gente Nós somos uma dúvida aqui da cidade Tem a música da gente Chamada Que Isso Novinha Que tá bombando na atividade Os carros de som tão tocando demais E nós vamos fazer o seguinte Vamos botar pra morrer Vamos lá, gente Que isso novinha, que isso novinha Que isso novinha, que isso novinha Ela remexe Os mano pira Que isso novinha, que isso novinha Aguarde aí, tamo chegando Carlos e o William Numa rocha Tá bombando Opa, meu Carlos e o William Na pegada de uma rocha Ai, eu tô maluco Eu tô pirado Nessa novinha E no céu rebolado O som de um carro automotivo Ela começa a rebolar Bom, você que tá aí em casa Curtindo, assistindo o Fullerage TV Essa é a festa de quatro anos De estrada, de projeto Alto e baixo E hoje estamos aqui pra provar Que voltamos com tudo Agradecer as famílias Que estão aqui presentes Alguém quer ganhar 20 reais, hein? Eu quero! A brincadeira é fácil Quem sabe cantar o índio do município Vai ganhar 20 reais agora Pertão, cola Pertão Pertão Ninguém sabe até hoje Você sabe? Você sabe o que é o índio de cantar? Ninguém sabe até hoje Você sabe? Sabe? Não sei Sabe? Você sabe? Sabe pra gente Canta, tio, vai Aumenta o prêmio, Nilce Alguém sabe? Alguém sabe? Canta aqui pra gente, vai Vai ganhar 20 reais agora Aumenta o prêmio, Nilce Aumenta o prêmio? Aumenta o prêmio? É difícil pra caramba 40 reais, então 40 reais, hein? Pra quem souber cantar o índio do município Você não sabe? Não sabe? Sabe cantar? Então pode vir cantar Vai Quem sabia que existia o índio do município aqui? Não 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 sabia? Você vai tirar o índio do ponto da cidade Olha a responsabilidade Olha a responsa Vai ensinar pra galera, hein? O índio da cidade Veja as margens do rio descoberto O som gerado, brado e retubante De encontrar por essas terras esmeraldas, ouro e diamante Epopeia de um pedaço de Goiás Da mistura de nossos migrantes Da memória de um povo em que se faz a história dos nossos habitantes Santo Antônio do descoberto Quem em Goiás entra a cidade tanta Ex-livre acolhedor esplendorosa Tua riqueza e seu Brasil a nossa entança Por favor, galera, uma salva de pau Uma salva de pau Ela merece Viu? O prêmio dela é que falou 40, não foi? Então vale 50, que só ela conseguiu, 50, 50, 50, pode pegar ali Bom, galera, daqui a pouquinho Vocês que estão curtindo o evento, daqui a pouquinho tem um bolo O bolo de 4 anos Quero agradecer o vereador Júlio César Que doou e prestigiou Nessa, esse bolo aí, gostoso Tá escrito para a gente também Gostou, DJ Samana? Vamos lá, chamar ela E aí, galera, santa noite, descoberto com vocês Fiamma Dourado Olha essa fera aí, bicho Seja bem-vindo a essa família fuleiragem Esse povo simples, batalhador que é Santo Antônio Descoberto Gente, muito bom dia Tudo bom? Todo mundo bem? Eu sou Fiamma Dourado Sou cantora sertaneja E é um prazer estar participando desse evento Quatro anos de fuleiragem E é muito bom estar aqui Minha primeira vez aqui no Santo Antônio do Descoberto Viu? Vamos cantar um pouquinho? Bora Quem sabe solta a voz e canta Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho O rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue meu corpo A minha eterna paixão Oh 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 Muitos prêmios aqui ainda, bombom, o alimento mais caro da atualidade, tomate e dinheiro vivo, quem quer ganhar dinheiro aí galera? Quem quer ganhar dinheiro? Quem quer ganhar dinheiro? Quem quer ganhar dinheiro? Dinheiro é bom viu, é muito dinheiro ali, dinheiro picado, pra galera brincar aqui e se divertir, Ó, você que tá aí em casa, curtindo, assistindo o Florentino TV, essa é a festa de 4 anos de estrada, de projeto, altos e baixos, e hoje estamos aqui pra provar que voltamos com tudo, agradecer as famílias que estão aqui presentes, a MC Bandida foi desafiada, Ela falou que dança melhor que a Bandida 1 milhão de vezes, palmas pra Carla, palmas pra bunda da Bandida, né, porque aqui é duas pessoas, é a Bandida e a bunda dela, pode soltar DJ, pode soltar, Vamos lá Devagar, devagarinho vai descendo até o chão, e vai no chão, e vai no chão, 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 olha só que coisa louca, O combate tá armado, é a Carla e a Bandida, elas tão lado a lado, quem você acha melhor, pode ir fazendo a escolha, a Bandida é muito boa, a Carla é muito boa, Rebolando, rebolando, rebolando o seu bubô Rebolando, rebolando, rebolando o seu bubô Tem isso em boca, tá falando Rebolando, rebolando, rebolando Aí ó, Cezadinho 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 E aí galera, vamos lá, vamos fazer o seguinte Quem acha que foi a melhor, é a Carla ou a bandida? Quem acha que foi a Carla, dá um grito aí Quem foi a bandida? A Carla? A bandida? Eu vou explicar pra vocês, sem ofensa O que a Carla tem de frente, a bandida tem de ré Então é pra nivelar o combate, entendeu? Mas é desigual que eu não tô com biquíni mostrando a bunda Ei! Teu marido tá aí? Ah, tu pode trazer o bundão aqui que nós veio também Dá um prêmio pra ela, viu? Dá um prêmio pra ela aí A Carla, pega um prêmio ali, ó Ela ganhou, a Carla ganhou? A caixa de bombom A caixa de bombom A caixa de bombom Parece que alguém consegue dar uma cantada nela aqui É? Aí meu irmão Quem dá uma cantada na bandida vai ganhar um selinho, hein? Pode dar um beijo na boca? Pode dar um beijo na boca? Não, não, não Fica aí, moleque Fica aí Aê Ainda vai ganhar o máximo oferecimento da Ricardo Eletro, hein? O tiozão aí, ó O tiozão aí, ó O tiozão aí, manda aquela cantada dos anos 50, né? Vai Aí, bandida Ô, bandida Se você fosse homem, eu virava gay É Você não é teste do pecido, mas eu te esperei o empílio É Bandida Seu pai é mecânico Você é graxinha Tu lembra que eu andava de bicicleta, né? Saiu o cara na minha cantada? E aí, senta aqui no meu varão e roua ali Era mais rápido Olha Tá tirado, tá tirado Não, chegou perto Ele tá tremendo Filme mata meu todo Olha em três meses Bandida Se você me escolher, pode ter certeza que seu nome não vai ser só bandida Vai ser atrevida É só bandida, no outro É agora Mais outra Ela gostou desse aí, hein? Bandida, eu não sei como se o qual faz um marcador, mas com balsa Seu pai fez uma farsa Pô, aí, que que é isso, amigo? Não rimou, não rimou Quem gostou desse aqui? E quem gostou desse aqui? Não, ele ganhou, né? E o Celinho, né? Cadê o Celinho? Cadê o Celinho? Calma 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 Calma, garoto Calma, garoto Devagar Calma, cruze Pense no banho do Gatouro hoje, galera Pense no banho demorado Coitado Se acha muito macho Sou eu quem te esculacho Te faço de capacho Se acha um bicho Quem era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino Desanimador É potente, arrogante Não serve pra amante Talvez nem traficante Não se esqueça Que no final de tudo Quem vive de baixaria Leva a fama De chifrudo Antes de eu me esquecer Só pra você saber Todos, todos que provaram São melhores que você Vem amendoim Vem, vem amendoim Vem amendoim Vem, vem amendoim Esse aqui é o amendoim Ele vende, mas gosta de provar Ele tá com um aqui na mão Agora eu vou te perguntar Quanto é o teu amendoim? É um real É um real Quem vai pagar? Pode ser pra mim Não pode triscar, valeu? Vamos nessa O MC bandida Esse é o amendoim Ele tá louco por ti Olha, olha a cara dele Olha, olha a cara dele Ele tá maluco Ele tá maluco Ele tá comendo tudo Ele tá maluco Ele tá maluco Olha, olha a cara dele A meluim tá com a rádio 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 Esse cara é louco É muito engraçado Adivinha o que a gente quer de você Parabéns Vamos junto Dá palmeira da mão assim, ó Tchau, 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 tchau A meluim tá com a rádio A meluim tá com a rádio A meluim tá com a rádio Só ligar a rádio Só ligar a TV E você vai ver Fuleiragem Fuleiragem na TV Fuleiragem na TV Fuleiragem na TV Fuleiragem na TV